Então 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 Desde a W Então pra existir A mente é fértil Pra sonhar não tem limite E quem diria nós Saperaz naquele pique E de primeira vista Os falam que não existe A história é da moto Mano, não, não, não Da, 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 da Não, não, não Esse menino é que é racharia, mano Faz que nem os caras da moto Suicida, suicida, vai Dali, dali Sai, louco O cara é bom, hein Ó Ai, maria Galha, mão no chão Alô Você é o que, macho? Aê 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 Mão no chão Mão no chão Cadê tu? Cadê tu? Tchau, tchau Olha a ralada, olha a ralada. Olha a ralada, olha a ralada. Olha a ralada. Cadê os caras? O cara sumiu. Chega, vamos vir aqui. Olha a ralada, olha a ralada. Não sabe. Tem que ser mão no chão agora. Mão no chão. Vale. Olha a ralada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL